Então, gente, antes do intervalo comercial, eu falei pra vocês sobre um assunto que a gente precisa debater bastante, né? Essa questão da violência com os pequeninos. Hoje eu vou conversar aqui sobre esse assunto que é tão importante com a neuroeducadora Andréa Kiss. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. Ao nosso programa, tá certo? Olha, apesar dos progressos dentro da educação, muitos pais ainda insistem em castigos, palmadas e até punições mais severas aí pra educar os filhos. Mas a gente precisa mudar isso. E como mudar isso? É muito difícil porque, na realidade, isso tem relação com a concepção de cultura que você tem. Se você for observar o próprio conceito de infância, ele é um conceito muito novo. Ainda pouco eu escutava você conversando e falando, olha, meus filhos já estão grandes e agora com o Arthur, o seu enteado, eu faço assim, eu faço assado. E é isso que acontece. Nós repensamos o nosso modelo de educação, nós repensamos o nosso comportamento. E temos hoje as abordagens que nos trazem mais estudos e trazem a afetividade, trazem a amabilidade pra um comportamento social positivo. E isso tem relação com a criação. Das nossas crianças. Eu vejo muitas pessoas, Andréia, falando assim. Ah, eu apanhei muito quando eu era novinho e tô aqui de boa. Gente, se tem uma coisa que me deixa irritada é ver um pai, uma mãe batendo numa criança. Na realidade, quando a gente lança a mão dessas punições violentas, eu não vou falar severas, eu vou falar violentas, porque a verdade é essa. É quando a gente não tá refletindo sobre o que tá acontecendo, é quando a gente de fato não sabe o que fazer. E aí nós lançamos mão da violência. Quando de fato nós estamos comprometidos, e é muito difícil, a gente sabe que é realmente algo difícil, porque fulano foi criado assim, minha avó foi criada assim. E aí você vai naturalizando esse tipo de discurso e acha que não existe outra opção, que não existem outras possibilidades de uma criação com muito diálogo, com muita consciência, com muito afeto. Se você promove isso, você não vai precisar lançar mão de meios violentos pra você garantir a imposição de algum comportamento ou de alguma atitude. Porque hoje nós sabemos comprovadamente que castigo punitivo de maneira violenta, ele não provoca a consciência do indivíduo. Pelo contrário, deixa de fazer porque ele não quer apanhar, falando a grosso modo, mas não porque ele tem consciência do ato. E eu vou falar uma coisa pra vocês, não tem nada pior do que um filho ter um medo de um pai e de uma mãe. É triste uma criança ter medo do pai e ter medo da mãe. É muito ruim, porque na verdade nós precisamos ser amigos, nós precisamos ser amigas dos nossos filhos, nós precisamos dialogar com eles. E entender também que eles são crianças, eles não são adultos. A gente não pode achar que a gente está lidando ali com o adulto, porque a gente está lidando com uma criança. E a criança, ela precisa ser educada, a gente precisa dialogar com os nossos filhos, a gente precisa conversar com os nossos filhos. Vocês viram ali que no quadro Brincar e Aprender, eu falei muito sobre esses brinquedos cognitivos, que nós precisamos despertar curiosidade nos pequenos, ao invés da gente pegar, por exemplo, e colocar o celular pra uma criança pequena, porque daqui a pouco ele vai ter comportamentos ali na internet, que muitas vezes os pais não estão observando e podem acontecer coisas horríveis, inclusive, né? É, e você falando, né, eu quero salientar que a violência, ela não tem só relação com uma taca, né? A violência, ela tem relação com comportamentos e com a forma também que você se impõe em relação a não entender o outro. Eu lembro demais, na minha primeira gravidez, eu li um livro que foi um marco na minha vida. Porque assim, vocês veem muito a Andrea Neuroeducador e acham que é tudo muito perfeito. Não, à medida que as coisas vão acontecendo na minha família, que os meus meninos vão crescendo, eu vou pesquisando, eu vou refletindo, eu vou percebendo que certas coisas hoje eu não faria mais como antes. E um livro que foi um grande marco, assim que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foi Quem Ama Educa, do Issamitiba. E uma frase que eu nunca esqueci, ele diz lá no livro, criar qualquer animal se cria, mas educar só a gente que consegue. Então, pra educar, nós temos que imprimir esforços, nós temos que refletir sobre os modelos culturais vigentes, saber se esses modelos são valores na nossa família, se é isso que a gente quer perpetuar. Eu acho que é muito comum as pessoas associarem as crianças a serem sem poder de decisão, sem escolha, e eles são muito importantes pra gente. E é preciso que a gente entenda e coloque em prática essa situação pra, inclusive, ajudá-los em situações mais traumáticas. E hoje nós vivemos num mundo que nós percebemos as habilidades sociais cada vez mais indo pelo ralo e a necessidade de trabalhar essas habilidades, tanto no campo familiar como no campo educacional pedagógico. E o que que acontece? Como eu falava antes, o conceito de infância, ele é muito novo. Quando você vai lá pras caravelas, os grumetes, que eram menores de idade, eram crianças que ainda estavam na primeira fase de 12 a 17 anos que faziam o trabalho mais pesado. Por quê? Porque ninguém esperava que fossem sobreviver, tinha toda aquela coisa da vacina que ainda não existia, morriam com facilidade. Então ninguém respeitava aquele indivíduo como um ser que vai construir uma personalidade e que vai colaborar com o mundo. E hoje a nossa grande preocupação é qual é o mundo que nós queremos viver e quem é que vai nos acolher na nossa velhice, se não são as nossas crianças agora. É verdade. O que que você deixaria aí de dica pra quem tá em casa assistindo o nosso programa, pra quem nesse momento tá refletindo muito a partir dessa entrevista, porque a gente também pode mudar, né? Então eu acredito muito na questão da educação e de você pegar exemplos também, trazer pra sua vida, pro seu subconsciente e pensar, poxa, aquilo ali que a Carla tá falando com a Andrea é uma verdade. Eu nunca parei pra pensar que eu tava fazendo algo errado com o meu filho, que eu tava punindo ali o meu filho. Então eu acho que a gente sempre pode mudar também. Eu acho que reconhecer o erro, mudar e tentar também ajuda, porque tem algumas pessoas que precisam também de ajuda. Eu também queria aproveitar essa oportunidade que eu tô conversando aqui com a Andrea pra falar um assunto que eu acho que é bem pertinente na vida das pessoas hoje, até porque eu entrevisto muitas pessoas ao longo dessa minha jornada aí de quase 20 anos e tem se mudado muita coisa através da educação, Andrea. Mas hoje eu vejo muito, por exemplo, tem muitas crianças que recebem o diagnóstico do autismo, né? O TDAH, o autismo, hiperatividade, ansiedade e muitas coisas. E aí eu tenho visto também, por exemplo, crianças que têm um comportamento, inclusive, mais agressivo e que os pais não entendem. Eu queria chamar a atenção pra aqueles pequeninos que às vezes eles não aceitam um alimento, porque ele pode ter uma seletividade alimentar, ele pode ter um autismo, o pai não sabe, a mãe não sabe, né? Então, assim, tem várias coisas que a criança tá demonstrando ali pros pais e os pais tão achando que é birra, aí vai lá e bate na criança. E eu fico preocupada com isso. É muito delicado porque, assim, eu sempre vejo essa rédea da educação como algo a se pensar dentro da esfera da disciplina positiva. Quando a gente fala não vamos agredir as crianças, não vamos ser violentos com as crianças, a gente não tá dizendo pra deixar a criança fazer o que ela quer, que fique muito claro. É que na realidade nós é que somos os maduros da situação e devemos, de fato, conduzir da melhor forma, refletir sobre o que nós queremos, podemos sim ser amáveis, afetivos com os nossos filhos, de maneira firme, de maneira consciente, contratados. Nós vivemos em sociedade baseados em tratados de convivência. Dentro da nossa casa é da mesma forma, né? É você realmente sempre levar o indivíduo a perceber que talvez aquilo que ele queira naquele momento, naquele momento não é possível, mas depois, porque a criança, Carla, ela precisa de pré-visibilidade. Sim. Principalmente a criança do transtorno do espectro autista. A gente sabe que hoje, felizmente, nós temos muitas pesquisas, muitas informações na mão, o que também é um perigo, porque as informações passam rapidamente, você tem a sensação de que você tá aprendendo, quando na realidade, daqui a pouco você já esquece. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa era cognitiva que nós estamos vivendo, a era da informação, pra, de fato, reter a informação que é necessária pra nossa sobrevivência. Tudo que nós fazemos aqui, desde o homem ancestral, é pensar sobre a nossa sobrevivência. É verdade. E as relações têm mudado, nós, de fato, não devemos lançar mão de meios violentos e impositivos, por quê? Porque essa sociedade que hoje nós estamos segurando na mão, essas crianças que nós estamos segurando na mão, são as crianças que vão segurar a nossa mão, que vão nos acolher em seus braços. Com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui pra você, Andréa. Vou colocar aqui na tela. Carla, pergunta pra ela por onde a gente pode começar. Tá, estou grávida de sete meses e quero educar ele de uma forma diferente da que fui educada. Ela já tá num bom começo, né? Tá grávida. Refletir sobre a forma que foi educada é algo que ela já está fazendo. Quando a gente é engravida, a gente pensa nas melhores coisas, né? Na melhor forma de educar, a melhor roupinha mais confortável, um quarto mais calmo, enfim. São coisas que a gente nunca vai ter um manual. Como educar o filho de maneira inteligente, de maneira positiva. É o manual que nós nunca teremos. Principalmente agora, com esse mundo totalmente diverso que nós estamos vivendo e muito complexo. Uma boa iniciativa é a consciência de não querer reproduzir o que aconteceu com você e ter aptidão ao diálogo, a entender que a sua criança, ela vai se formando e que a fase da primeira infância, que é essa fase de zero a seis anos de idade, é a fase essencial de afeto. É a fase essencial de um desenvolvimento cognitivo que tem relação mais com o âmbito familiar do que com o âmbito externo. Maravilha. Mais perguntas? Não consigo ter paciência com o meu sobrinho, extremamente birrento e mimado. É possível melhorar isso? Completamente. A criança birrenta, toda criança, ela não tem o limiar de frustração que nós já temos de maneira, né, já comedida. A gente consegue disfarçar. A criança, ela não consegue disfarçar. O controle inibitório da criança, ele está em processo de formação. E, na realidade, o controle inibitório da criança na primeira infância são os pais, são os responsáveis que estão com a criança. E é comum que, de fato, a criança queira impor aquilo, né, que ela quer fazer no momento. À medida que você vai tentando compreender, inclusive a Carla falou algo essencial, é a gente avaliar o que está acontecendo com a criança. São coisas essenciais. Eu posso avaliar sono, eu posso avaliar alimentação, eu posso avaliar permissividade. Às vezes eu reclamo que a criança está animada, mas pode ter relação com o fato de eu deixar ela fazer o que ela quer. Por exemplo, estar na tela, quando eu tiro na tela, obviamente, que ela vai ficar irritada. Por quê? Porque o cérebro já está naquele loop dopaminérgico. Ela quer cada vez mais aquela sensação. E ela não sabe como lidar com aquilo. Então, você tem que lançar mão também, né, de estudar meios, de conversar com profissionais meios que façam com que você consiga atender plenamente o seu sobrinho e fomentar nele uma convivência saudável para que ele se sinta amado, para que ele se sinta acolhido e saiba entregar isso para você também. Que é a melhor coisa do mundo, né? A confiança da criança no adulto. Isso é muito bom. Obrigada, viu, Andréa? Eu que agradeço. Pela participação do nosso programa. Ótimo dia para vocês. Para nós, né?